Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, junho de 2020. Jesus Cristo é em minha vida, a força para lutar. Queridos, é muito importante cada dia refletirmos. E você está conosco no pfdv.info, canal a serviço da nação Caimbé. Aqui na rede mundial do YouTube. 24 horas no ar. Todos esses vídeos, após serem estreados no programa Fonte de Vida, que traz a nação Caimbé todos os sábados, a partir das 9 horas a estreia, todos os domingos, celebração da família, a partir das 9 horas a estreia, ele fica livre. E aí eu subo todos esses vídeos para o YouTube para ficar à sua disposição. Temos 800 vídeos. Então, valorize. Tá bom? Hoje o nosso tema é Judas Iscariote se afundou completamente nas trevas do diabo. Como verdadeiro cristão, se esforce até o último suspiro para salvar o perdido. Não deixe as pessoas se afundarem nas trevas. Se você perceber que ele anda reclamando, murmurando, questionando, se rebelando, não é fiel, não é grato, não congrega, vem quando quer, só vem por interesse, comece a se aproximar dele, a cuidar dele, a apacentar ele, a pastorear ele. Porque ainda há oportunidade para que o Espírito Santo traga o arrependimento e a conversão. E ele ganhe a nova vida em Cristo Jesus, renovada, reavivada. Olha que tremenda. Jesus Cristo não tem prazer na morte dos ímpios, mas se alegra quando um dos seus filhos vem para a glória. É, ninguém quer ir agora. A gente quer ficar um pouquinho mais para trabalhar com o Senhor Espírito Santo, com o Senhor Jesus Cristo, com o nosso Pai Todo-Poderoso Deus, através da poderosa palavra que ele mesmo inspirou para nós. Vivemos sem usos, costumes, doutrinas, filosofias, modelos, essas coisas humanas que não servem para nada. A palavra de Deus é simples, pura, inspiradora. Corrige, educa, repreende, faz um novo em Cristo Jesus. Você, como um verdadeiro cristão, tem identificado congregados, familiares, a caminho das trevas? O que você tem feito a favor dos irmãos com sentimentos de inferioridade? Tem bajulado ou falado a verdade em Cristo Jesus? Isso é um outro perigo, amados. O irmão começa a vacilar na fé no sentido de querer, claro, seus direitos, seus favores, seus interesses próprios. E vai se tornando religiosos. E vai se entregando para as trevas. Aí você começa a bajular ele. Ei, irmãozinho, oh, você é tão bonitinho, você é tão querido. Isso é obra de Satanás, isso é obra do diabo. Não temos que bajular ninguém, temos que levar a palavra de Deus com amor, através da unção do Senhor Espírito Santo. E fazer com que aquela pessoa reconheça seu pecado, que está em trevas. É isso que precisamos. A palavra de Deus, ela deixa bem claro, olha só, que nós, amados, edificados na fé santíssima, que temos, através da oração do Espírito Santo, mantendo no amor de Deus a nossa esperança, e trazendo na misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que nos conduz para a vida eterna, tenhamos compaixão de alguns que estão em dúvida, que estão com sentimento de inferioridade. Alguns dizem, pobrezinho do Judas, Iscariote, foi escolhido para ser maldito. Que mentira do diabo. Judas Iscariote foi escolhido para ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Ganhou unção e poder para fazer a obra. Porém, não quis largar seus interesses próprios. Queria um rei, para libertar seu povo. Como zelota, ele tinha um grupo de pessoas que queriam vencer o Império Romano. Mais do que tudo, ele queria ser um grande líder. Juntamente com o rei. O rei dos reis, o Senhor Jesus Cristo. Mas o rei dos reis veio como servo, para servir. Não tinha onde reclinar a cabeça. Andava no meio do povo. Ai, ai, ai. Que tremendo exemplo do Senhor Jesus Cristo. Enfim, a reflexão de hoje, ela quer nos mostrar A importância de começarmos a observar Como pastores, obreiros, evangelistas, congregados Aqueles que estão se perdendo. Temos que ter muito cuidado com eles. E trabalhar Para que ele não venha a se perder. Acima de tudo, cuidar, apacentar e pastorear. Não bajular. Não querer. Ai, ai, ai. Bonitinho, zelinho. Isso é coisa do diabo. Coitadinho. Coisa do diabo. Temos que trabalhar com a palavra de Deus. Porque na hora que ele conhecer a palavra de Deus, ele será liberto. Mesmo estando desviado da verdade. Mesmo estando vivendo uma vida religiosa de interesses próprios. Pense nisso. Se você é um verdadeiro cristão, Comece a agir. Para não se tornar igual. Ou pior. Do que ele. Com você, editor.